Oi amigos, tudo bem? Diretamente de Roma, vim mostrar pra vocês a comida aqui de Roma. Nós estamos viajando, eu programei alguns vídeos nessa viagem e um deles que eu considero super importante é mostrar a comida do local. Eu começo aqui numa parada essencial, em qualquer cidade que você for visitar. Continuando o raciocínio. É só porque a gente acha muito essencial conhecer os mercados, os lugares, porque geralmente é onde está as comidas tradicionais. Tem alguns mercados que costumam ser mais caros e tudo mais, que puxam mais no preço, mas assim, a comida geralmente é excelente. Então a gente vai experimentar hoje alguns pratos e eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem uma carne que é um contrafilé, né, bem? É, um contrafilé. Contrafiléto. E a gente parou aqui, o rapaz ofereceu pra gente um pedacinho e estava muito boa. E aí a gente acabou pedindo essa daqui e vamos experimentar agora. Olha, a carne tá maravilhosa, mas essa cebola tá fora do normal, sério mesmo. Não sei o que eles colocaram aqui. Perfeito. Essa carne, ó, ela foi 20 euros. O que é esse pole? Ah, cebola. Esse foi o total. Um prato de carbonara no Mercado Central de Roma, 10,50. O carbonara que a gente pediu, acabamos de pegar, vamos provar. Isso aqui é massa fresca. Vai, vem. Tá cheirando assim. Aqui a gente tem alguns pratos fritos, ó. Ali é o arantini. Tá vendo aqui no cantinho, ó? O arantini, ele é um prato típico italiano, gente. Se faz com risoto velho. Sabe quando a gente pega arroz e usa pra fazer bolinho de arroz? É isso. Só que com risoto. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eles servem a pizza quadrada cortada na tesoura E ela tem E ela tem essa massa aqui, gente, ó A massa dela é bem diferente, mas é bem, bem leve Porque, enfim, massa feita na hora e tal Mas, sinceramente, já aproveitou os sabores Acho que a gente pegou cinco Essa daqui é muito gostosa É abobrinha, pesto e pinhole Tá uma delícia Tô aqui de frente pro grano, fruta e farinha Que a gente acabou de almoçar Aqui em Roma, gente, você vai achar em cada esquina Lugares que vendem pizza em pedaço Mas aí a gente procurando em blogs De pessoas locais, italianos Eu achei esse lugarzinho aqui Que fica perto da Piazza Espanha E acabamos de comer E tava muito gostoso A pizza de abóbora Abobrinha, aliás A pizza de abobrinha Com pinholes e pesto Super indicado Logo aqui mais acima, poucos metros Tem o bistrô deles também, ó Como a gente queria comer pizza Já que a gente vai comer massa à noite Mas fica aqui na Via de la Croce Fica a indicação Tchau 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 Saindo ali do nosso almoço Esse que acabei de explicar pra vocês Do grano, fruta e farinha A gente tá passando no Café Greco Que tem 250 anos de história Vou apresentar pra vocês Aqui no Café Greco A gente vai tomar um espresso dopio normal Nada além disso E vamos aproveitar a vista aqui também Tem cheio de artes e quadros e tudo mais É muito bonito, gente Só que é bem caro O Lucas aqui passando mal Porque chegou a conta Ai, que dano Pra vocês terem uma ideia Dois cafés expresso Foi 20 euros, gente Dois dopio A grande diferença É isso, ó 20 euros a gente pagou Pra poder tomar um café No café mais antigo de Roma Tomar um café É isso Muito que bem, amores Aqui na frente tem uma barra Que você pode tomar um café Na muvuca aqui E o preço é normal, padrão Ó, aqui fica o Café Greco Pra quem quiser arriscar e vir A gente confirmou que Aqui Na muvuca No hall de entrada É um preço padrão Lá dentro é que você paga Pela experiência de sentar Num lugar antigo Vou guardar isso daqui Porque, né Valeu 20 euros Aqui nos pés da Piatra Espanha E agora a gente vai passear Um, dois apontos Oficial Um, dois apontos Matt Um, dois apontos Antigo Ah, um Ah 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 Seguindo a comer muito aqui em Roma, gente, vou dar agora uma super sugestão pra vocês. A gente tá numa tratoria aqui no bairro de Trastevere, é um bairro boêmio, cheio de bares e restaurantes. Muito legal pra você vir no final da tarde, tomar um aperitivo e dar uma volta e depois jantar. Essa tratoria que a gente tá é a Tonarello, ela é avaliada no Google por 40 mil pessoas, básico assim, e ela tem uma nota 4.7. Isso é um indicativo muito bom. Sempre vejam as avaliações, o número de avaliações, a nota, as estrelinhas, pra você poder vir num lugar. A gente ficou na fila ali um pouquinho, mais ou menos uns 20 minutos de fila. Aqui eles não trabalham com sistema de reserva, a maioria dos lugares na Itália não tem sistema de reserva. Então você chega e mete as caras mesmo. A gente acabou de fazer nosso pedido quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Grazie. Esse aqui é uma massa com molho de tomate e bacon também. E aí tem pecorino em cima. Aqui eles servem com pecorino ou parmesão, as massas deles. E aqui temos a saltimboca, que é um prato típico romano. Tem uma carne e um purê. A gente pediu também esse vinho aqui, que é um vinho da casa. Ele é bio, sei lá, orgânico, mas é muito fresco, muito gostoso. É um vinho branco. Ai, já tá vazia a minha taça. Olha ali, ó, na taça do Lucas. E agora pra finalizar, a gente vai da sobremesa italiana, claro. Tiramisu. Esperando o Lucas voltar ali do banheiro pra gente começar a experimentar essa delícia. É o primeiro tiramisu que a gente vai comer aqui, inclusive. É o primeiro tiramisu que a gente vai comer aqui. Olha que engraçado, né? A gente acabou de sair ali do jantar, o Lucas vindo. Eu tinha visto um blog de um italiano recomendando comidas, lugares de comidas. E ele e a esposa dele fizeram um review desse cantinho aqui, que costumava ser um restaurante chamado Gratis e Graziella. Mas o Tonarello comprou esse cantinho aqui, então eles tomaram de conta desse prédio, desse prédio, e tudo aqui era do Tonarello. E eles são muito bem avaliados. O Gratis e Graziella que ficavam aqui, eles também eram bem avaliados, mas provavelmente disputavam um pouco de público. Então o Tonarello foi lá e comprou esse prédio também. E agora é deles. Mas isso aqui é tudo fila, tá? E ainda dá a volta da quadra. Hoje a gente vai passar um dia andando bastante, então nós vamos pegar a comida pra levar. No caso, o almoço vai ser Panini e eu vou pegar nesse lugar aqui, que tá quase pra abrir, falta cinco minutinhos. Ele fica aqui pertinho da Fontana de Treve, gente. Aqui tá a quadra, né? Atrás dessa quadra fica a Fontana de Treve. É muito bem avaliado também. E a gente vai experimentar e falar pra vocês. E aí eu indico aqui, beleza? Olha a portinha aqui, antes de uma charcuteria. É bem pequenininho aqui. Mais uma graça. A gente ia levar, mas aí a gente entrou aqui e achou tão charmoso, cheiroso, que a gente parou pra comer mesmo. Pedimos uma cervejinha, a Peroni, que é a cerveja aqui de Roma. Essa bem aqui. E pedimos dois Paninis. O meu, ele tem trufa. O seu, qual que é a diferença, bem? Prochuto, brie e de trufa também? Ah, legal. Dica, venham cedo, tá? Abre meio-dia. Quando dá dez pra meio-dia já tem fila. Então se você quiser comer lá dentro. Mas aqui também tem um espacinho na terraça. O povo quer saber. O que você achou do Panissalame, Ben? Sensacional. Sensacional. Top, top, top. O pão, meu Deus, o pão que é o segredo. Porque o produto, as paradas, tudo tem. Mas o pão, a menéscula dos caras é boa. Rendimento legal, né? Massa, todo mundo simpático, música rolando e tal. E como é a região do lado da Fontoura de Treve, vai e tem 40, atende em 70 mil línguas. Tranquilo. Ah, tranquilão. É bem diferente lá da Sardê, por exemplo, que a galera só falava italiano e sardo. Sim, sim. Aqui, todo mundo fala tudo. Eles já vão no inglês, já querem. É isso. Recomendadíssimo. A gente saiu do Coliseu do passeio, também aqui tomando um Aperol Spritz. Gente, não. Tem umas coisas assim que, de vez em quando acontecem na minha vida, que eu fico muito passada, velho. Como é que pode? Olha aí. Coliseu aqui na minha frente. É isso. Não teremos um sci-fi, mas temos um. Já tá de noite. A gente veio numa tratoria comer, óbvio, né? Como não? Tô aqui tomando um belo vinho, num copinho aqui de Buenas. O Lucas tá ali atualizando os stories dele, veementemente. E, cara, agora é encher a pancinha um pouco. Comer um tiramisu, talvez. Uma beleza. Pra entradinha, aqui na taberna, onde a gente... Que taberna? Eu tava falando de taberna agora e tô confundindo. Aqui na tratoria, onde a gente tá, a Lutzi, a gente pediu uma brusqueta de produto. Aqui a gente pediu meio litro do vinho da casa mesmo, que inclusive já tá acabando. Falei que o vinho de ontem era pior. Qual? O vinho de ontem? O vinho de ontem eu não descia. Muito ácido e gasoso. Ah, sim. Esse daqui é macio, né? É de boa. Aquele branco que a gente pediu ontem na outra tratoria era muito novinho o vinho. E aí tava mais ácido, sabe? Esse tá bem gostosinho. Eu tenho um problema com o pão. Esses pão de casca dura. Tanto eu quanto o Lucas. A gente fere o céu da boca comendo esses trens. Não sabe comer direito. Aqui a gente tem uma lasanha tradicional e um ravioli. É um ravioli de quê? Tem alguma diferença? Queijo e espinafre. De queijo e espinafre. Ele foi pegar formadio pra gente. A gente acabou de pedir mais duas lasanhas. O carinha... O carinha pegou no buchinho do Lucas e falou Ah, então vocês comem bem, né? Duas lasanhas pra dentro. Vambora. Eu acho que ele veio oferecendo sobremesa. Tipo, ou então... Sim, ele ofereceu. Ele ofereceu. Agora dois tiramisu. Dois tiramisu, ele falou? Só que aí a gente falou, não, não. Duas lasanhas. Ele falou, nossa, morro de fome. Só que é italiano. A gente entendeu isso. Manjaro, ele falou. É, porque fome é um alfomato. Vino. Brasil. Brasil. É, Brasil. Brasil. Sal, hein? Isso. A salsa, hein? Cara, você quer comer uma lasanha gostosa, barata? É aqui, viu? Super indico, a gente repetiu. Vinho é barato. Lasanha R$6,50. Essa... Boticle aqui, ó. Garrafa de vinho de meio litro. Tá quanto? Três euros, bem? A de um litro é seis euros. Muito boa. Lasanha, vinho e seja feliz. É isso. Mais uma janta pra conta, tratoria assim, ó, justíssima, barata, gostosa. Só o ravioli do Lucas não tava muito legal. Mas aí você entra ali, você vê o petiçaiolo trabalhando, a cozinha funcionando, daquele jeito. Porque eu gostei. Saímos ali da Icaruso, gelateria. Acabamos de comer três gelatos ali. E viramos a esquina e achamos esse lugarzinho aqui, que inclusive o dono lá, o dono, o atendente da Icaruso, tá bem ali, ó. E a gente olhou, achou bonito, vários prêmios ali na porta pra ele. Uma hora comer, a gente almoçou ainda. Pois bem, 20 euros, uma pizza pra cada, uma pizza média assim. E é isso, né? Vambora. Até falei lá no meu Instagram que a gente tá num bairro aqui que parece muito mais de locais. Dá pra ver que o pessoal tá saindo do trabalho e almoçando por aqui e tomando gelato também. Então, assim, fugimos um pouco do lugar de turistas, que também tem lugares muito bons, mas aqui tá sendo uma experiência diferente. Bem bacana. Ele chegou aqui falando que pra gente comer primeiro essa, depois a picante. Essa aqui é de cogumelo. A boca ficou vermelha na comida. O Lucas se fartando. É maravilhoso, né? Cara, que delícia. Essa foi a melhor pizza que a gente comeu aqui. Na Europa. Não que tenhamos... Na Europa inteira. Não que tenhamos comido várias pizzas em Roma. A gente não comeu tanta pizza, né, mãe? A gente comeu aqui umas três pizzas. Mas, pelo amor de Deus, essa daqui... Não. Tá muito boa. Vou testar essa agora. Essa daqui, ela tem a massa diferente. Ela é mais fina e mais crocante. Eu prefiro assim. Meu Deus. Tá perfeito isso. Tá perfeito. Hum! Ah, maravilhosa. Sem defeitos. Combi ontem uma lasanha delícia por 6,50. Essa aqui tá 19 euros. Pelo da madrugada, né, gente? Eu vou te ver tantinho. O jantar aqui... Você vai do Alfredo? Claro, né? Ah, então vamos do Alfredo. Não tem outro. Não tem um trufado. Eu queria comer trufado. Mas eu achei esse bem... Esse aqui legal também, ó. Esse com pistache e pecorino. Acho que eu pedi um dele e a gente troca. Pode ser? Aqui tem valor de sobremesa. Achei bem salgado. Um tiramisu por 10 euros. Um abacaxi, gente. Abacaxi cortado, 7 euros. Muito caro. Muito caro. O Lucas vai de Fettuccine Alfredo, o original. E aí a gente vai... Vou roubar um pouquinho dele pra experimentar. E eu vou de linguine com pistache e pecorino. Nossa, tá cheirosíssimo, cheirosíssimo. A gente veio aqui por quê? Porque é o restaurante que tem o Fettuccine Alfredo original. Cara, esse meu tá muito gostoso. Ele tem abobrinha e tal, mas o Fettuccine Alfredo, velho, tá roubado. Ele é o do gordo, né? O do gordo... Sempre é sucesso, né? É simplesmente massa, manteiga e parmesão. Sucesso demais. A atriz lá... É o meu do restaurante, né? É o nosso. O restaurante. Pessoal, vai ser assim que eu vou finalizar esse vídeo sobre comidas aqui em Roma. Aqui na frente do Vero Alfredo. E o Vero Alfredo. E foi muito legal essa experiência. Comenta aqui embaixo qual restaurante que você mais gostou dessa experiência que a gente fez. Lembrando que aqui eu trouxe as opções que a gente mais gostou. A gente acabou comendo em vários outros lugares. Mas nem todos são super recomendáveis, tá? Então se você for em algum lugar, você me marca lá no seu Instagram. Ou, ah, eu vi lá no canal e tudo mais. E se você gosta desse tipo de vídeo, fica por aqui que vão vir mais viagens, vão vir mais coisas. E se inscreve no canal também. Acho que eu esqueci de pedir isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Bem aqui do ladinho do pano e salame tem o pompe. Que dizem que é muito gostoso o tiramisu deles. A gente já comeu um gelato, então a gente não vai pegar doce pra esse almoço de hoje. Mas estava no roteiro pegar um tiramisu daqui. Se eu provar ainda aqui durante a viagem, eu falo pra vocês. Olha, a gente tá experimentando o tiramisu do pompe aqui. Onde você tem que comer aquele outro? Aquele outro eu não lembro. Foi onde? Foi num restaurante. Eu até falei, aquilo é onde? Tonarelo, no Tonarelo. Ah, é, Tonarelo? Eu falei, não. Se ficou, não. Pra tirar o misturo aqui é péssimo. Então, esse tá milhões, trilhões de vezes melhor. 5 euros no pompe, você pega pra levar. Como assim? Costura perfeita, camadas iguais, ó. Bom, né? O gosto de café tá muito bom. Caracas, gostei demais. Tá espalhado por home inteira o pompe. Esse carrinho bonitinho. Tá espalhado por aqui é oplay street. É ó. Tá espalhado por aqui é o chão. Assim é o chão. É ó, então eu vou meeder. Tá espalhado por aqui. Esse carrinho bonitinho. Tia linda um mal Siri também, ó. Tia. Mãean. Tchau, tchau.